Perigoso é o Marçal, que a gente não sabe de onde vem as doações dele. Não teve uma matéria da Folha essa semana que ele recebe doações que são no mínimo escusas. A campanha, eu não entendo muito bem juridicamente do que a gente está fazendo contra a campanha do Marçal, ou é contra a campanha do Marçal, é a favor da lei. É que vem à luz da lei as doações que ele recebe. Ele recebe doação de dois milionários, aí os caras têm dinheiro para gastar, mas tem uma lei que diz que o cara só pode doar 10% do que ele ganha no ano. Tem uma senhora chamada Deni Cleide, se não me falha a memória, que morava até 2022 com auxílio aluguel. Depois ela ganhou uma habitação social. E ela é, depois desses milionários, dentre as maiores doadoras do Marçal. R$ 25 mil. Eu não sei como é que uma pessoa em 2022 recebeu auxílio aluguel, agora está em conjunto habitacional. E, de repente, dá para a campanha do Marçal R$ 25 mil. E diz o nosso advogado que tem outras doações consideradas vultosas, de acordo com a campanha, R$ 25 mil por aí, de doadores com renda sob suspeita. Presta muita atenção que esta notícia te interessa. O Congresso Nacional autorizou o governo a confiscar o teu dinheiro. Não é nada disso, pessoal. O que o Congresso Nacional fez foi aprovar uma lei que vai possibilitar o governo a usar dinheiro esquecido nos bancos. Não tem nada a ver com o confisco. Vale lembrar que lá quando aconteceu o confisco no governo Collor foi assim. Num dia de tarde, o governo Collor falou que no outro dia as pessoas não poderiam mais movimentar a corrente de poupança e assim por diante. E é por isso que a Constituição Federal passou a vetar, a não permitir medida provisória para bloquear, confiscar valores em contas. Mas, se o Congresso Nacional autorizar, sim, uma lei, aí pode acontecer isso. Mas, enfim, não é isso que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora, se o Lula sancionar essa lei, porque essa lei não foi sancionada, afinal de contas, o projeto não é do governo Lula, é um projeto do Congresso Nacional, se o Lula sancionar essa lei, vai funcionar assim. O Banco Central vai mandar para o governo a relação de contas com valores que estão há anos esquecidos. As pessoas esqueceram esses valores. Um real, dois reais, três reais, cinquenta reais, assim por diante. E, então, o governo vai publicar uma relação dessas contas com valor, assim por diante, para que as pessoas possam chegar lá e solicitar que devolvam para ela esse dinheiro. Aí o governo vai devolver. Se a pessoa não se manifestar, aí vai para outra fase. Mas a pessoa poderá ainda recorrer. É só se a pessoa não se manifestar e nem recorrer, que aí esse dinheiro vai ser utilizado em políticas públicas, pessoal. Entendeu? Então, não tem nada de conflito. Ninguém vai pegar o dinheiro. Não. Vai ter todo um processo aí. As pessoas serão avisadas e assim por diante. Vale lembrar que esse projeto de lei, que é do Congresso Nacional, só foi aprovado porque os deputados e senadores criaram uma confusão ao aprovar aquela lei da desoneração da folha. Que isso criou um rombo nas contas públicas e eles, querendo tampar esse rombo, criaram essa lei aí. Então é isso, pessoal. Espalhem a verdade. Não haverá conflito. Entendeu? É isso. Simples assim. Eu amo quando os bolsominis se ferram e os bolsonaros não. Porque isso mostra o tanto que eles são bab... O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou sete assessores do Carlos Bolsonaro, mas arquivou a investigação contra o Carlos Bolsonaro por acusação de rachadinha no gabinete dele como vereador. Ou seja, Carlos Bolsonaro está livre, mas os comparsas dele vai tudo pra cadeia. Eu adoro quando isso acontece. O Ministério Público denunciou o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que é conhecido como Jorge Sapão, e outras seis pessoas pela prática de rachadinha. Mas o Carlos Bolsonaro disseram que não foi encontrado nenhum indício com relação a ele. E aí ele está de boa. Está aqui o nome e a carinha de cada um dos assessores do Carlos Bolsonaro que fizeram um monte de tramôia de rachadinha sem deixar o Carlos Bolsonaro saber. E aí, com uma investigação que já dura mais de cinco anos, o Ministério Público chegou à conclusão de quem que era o chefe da organização criminosa, que era o tal do Jorge Sapão, que é um cara amigo da família Bolsonaro, foi nomeado assessor do Carlos Bolsonaro em 2001. A partir de 2018, se tornou chefe de gabinete, cometeu todos esses crimes de rachadinha, mas o Carlos Bolsonaro não sabia de nada. Esses seis assessores do Carluxo repassaram 1,9 milhão para o chefe de gabinete, o tal do Jorge Sapão. Uma delas, que se chama Regina, ela passou 814 mil durante o período. A outra, que se chama Juciara, repassou 647 mil. Outra, que se chama Tiago, transferiu 52 mil e 800 para o chefe do gabinete de quem? Do Carlos Bolsonaro. José repassou 44 mil e 590 para o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. O tal Alexandre repassou 222 mil e os quebrados para quem? Para o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. E a senhora André repassou 112 mil e 980. Mas o Carlos Bolsonaro não recebeu nada. E o que o Carluxo disse sobre isso? Disse que recebe com tranquilidade a informação que o Ministério Público arquivou longa investigação contra a minha pessoa, que além de servir para narrativas e ataques contra a minha reputação, demonstrou a inexistência dos fatos e a minha inocência. Ah, que inocente, hein? Que inocência! E Bolsominion, você achou que você ia ficar 4 anos sem lembrar do Bolsonaro porque o Lula venceu a eleição? Não, fica tranquilo. Olha só, toda estação seca, a gente vai ter incêndio, um inferno na terra porque o Bolsonaro e a córdia da extrema direita fez essa desgraça de liberar geral, passar boiada. E também, toda estação chuvosa, a gente já sabe, né? Tem essas enchentes que destroem tudo também por causa do negacionismo climático da extrema direita, tá bom? Parabéns, Bolsominion. Mesmo com o Bolsonaro e a extrema direita fora do poder, vocês conseguiram fazer com que o povo brasileiro continuasse lembrando da desgraça que foi o governo da extrema direita para nunca mais eleger esses desgraçados que, na verdade, só trabalham contra a população e a favor do quê? A favor do lucro dos amigos deles, os bandidos, os sem vergonha do agronegócio, não todo, mas uma parte aí que está tacando fogo, que está ignorando leis ambientais e está fazendo a gente sofrer com essa fumaça, com essas queimadas que estão destruindo aí o Brasil inteiro e estão indo até para outros países. Parabéns, Bolsominion. Nós tivemos um presidente da República que chegou ao ponto de criar, na maior cara de pau, uma carteira chamada Carteira Verde e Amarela para o trabalhador, onde ele dizia o seguinte, pessoas até 29 anos teriam emprego sem direitos trabalhistas, sem férias, sem décimo terceiro, sem folga semanal, o que diabo de trabalho era esse? Aí um repórter chegou e disse, mas isso daí é contra a CLT que defende os direitos trabalhistas. Sabe o que esse presidente disse? O que é que você prefere? Emprego sem direitos ou direito sem emprego? Isso se chama manipulação da elite do dinheiro através de um político de direita, Bolsonaro. Bolsonaro só esqueceu de dizer que o que o povo quer é emprego e direitos. por que que emprego tem que vir atrelado a não direitos? Porque isso é uma ideia da elite do dinheiro, que quer mão de obra escrava ou mão de obra muito barata sem dinheiro. E coloca para isso um presidente, para te convencer que se você tiver direitos trabalhistas, como férias, décimo terceiro, hora extra, tu vai ficar sem emprego. E tem pobre que acredita nisso. Entendeu, gente? Gente, não vou nem levantar. Moraes bloqueia 18 milhões do X e da Starlink. Transfere dinheiro para a União e libera contas. O valor foi bloqueado para garantir o pagamento de multas da plataforma. Aqui, ele detalha quais foram os valores. 7 milhões da conta do X e 11 milhões da Starlink. E aí está aquela choradeira, porque a Starlink não tem um dono só, não sei o que, não sei o que. Foda-se. Pastor Silas Malafaia, aqui vai um recado para o senhor. Pastor, o senhor anda falando, gritando, e a gente não está conseguindo entender. Mas o que a gente, que é cristão, de direita, bolsonarista, precisa pedir para o senhor, é o seguinte. Pastor Silas, se o senhor tiver alguma coisa contra o Pablo Marçal, o nosso candidato, não coloca na rede pública. Fala no privado, pastor. Pastor, não exponha as coisas erradas do Pablo Marçal. Pastor, não precisa falar sobre a falta de caráter do Pablo Marçal. Pastor, não precisa falar da desfaçatez do Pablo Marçal. Pastor, não precisa falar que o Pablo Marçal é um enganador. Pastor, faça como a direita ensinou. Joga tudo para debaixo do tapete. Afinal, o povo não precisa ficar sabendo a verdade. Ele precisa saber o que a gente quer que ele saiba. É isso. Se você achou absurdo isso que eu falei, é o discurso que a direita está falando. A verdade que eles querem é isso. Multinhas pagas, cotinhas desbloqueadas. É o seguinte, pessoal. O Elon Musk acaba de pagar mais de 18 milhões de reais em multas que estava devendo para a União depois que o Alexandre de Moraes aplicou essas multas nele. Para quem perdeu algum capítulo dessa história, eu vou trazer aqui um resumão para vocês. Bom, tudo começou porque alguns usuários estavam utilizando a rede social X para cometerem crimes na internet. Pedofilia, racismo, muitas coisas absurdas na rede social. O Alexandre de Moraes mandou uma intimação para o Musk dizendo o seguinte, olha, eu preciso que você bloqueie, remova esses perfis aí porque eles estão cometendo crimes de acordo com a legislação brasileira. O Elon Musk se recusou a remover esses perfis dizendo que na rede social prevalecia a total liberdade de expressão porque se ele fosse remover esses perfis criminosos ele estaria ferindo a liberdade de expressão desses usuários criminosos. O Alexandre de Moraes disse o seguinte, se você não remover esses perfis, se não bloquear, eu vou ter que aplicar uma multa de 100 mil reais diário para você. O Elon Musk como é um bilionário disse, não, eu aguento, pode mandar as multas aí, eu não vou pagar multa coisa nenhuma. O Alexandre de Moraes disse, ah, é o seguinte, se você continuar com essa rebeldia eu vou ter que aumentar essa multa. Então ele disse, pode aumentar. Então o Alexandre de Moraes foi e dobrou, passou a 200 mil reais diário a multa para o Elon Musk. O Elon Musk disse que não iria bloquear de jeito nenhum e também não iria pagar as multas. Xandão mandou outro ofício dizendo o seguinte, se vocês não pagarem e não cumprirem a determinação judicial, eu vou ter que mandar alguns representantes de vocês aí para trás das grades. Aí o Musk disse, ah, é assim, então vou acabar com o escritório do X no Brasil, vou pegar meus representantes e remover daqui do Brasil, quero ver se você vai prender alguém e também não vou pagar multa coisa nenhuma. O Alexandre de Moraes foi e disse, ah, é o seguinte, ah, você não vai pagar multa? Então, eu vou bloquear as contas da sua outra empresa, Starlink, até você pagar essas multas. Com a retirada do escritório do X no Brasil, o Xandão optou por suspender o X. Como vocês sabem aí, o X está suspenso porque não tem um representante legal no Brasil e vai continuar bloqueado até o Elon Musk colocar aí um representante no Brasil. Disse o seguinte, o X está suspenso no Brasil, todas as operadoras de internet são obrigadas a cumprir a determinação e bloquear o X. O Elon Musk tem a Starlink, disse, olha, a minha Starlink, eu faço o que eu quero, você não vai mandar na minha Starlink. Ele disse, ah, é, o Xandão foi, disse, pois então está bloqueado. além das contas da Starlink, estão bloqueadas embarcações, seus veículos, os seus edifícios, todos os bens que você tem no Brasil estão bloqueados e se você continuar com essa marra, você vai ter a licença da Starlink suspensa, não vai poder operar no Brasil. Aí o Elon Musk, opa, 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 pisa no freio, foi lá e decidiu cumprir a determinação do Alexandre Moraes e mandou bloquear o X também na Starlink. Agora, que passou aquela manifestação, eu falei pra vocês, né, falei pra vocês que ele iria dar pra trás, que ele deixou acontecer isso com os bens deles, deixou bloquear o Twitter porque ele queria dar um gás a mais àquela manifestação golpista da Avenida Paulista, só que ele viu que foi um fracasso, né, foi um flop total, se for, vou comparar com as manifestações anteriores, foi um flop, foi um flop de Sanão, ah não, vou me ajeitar com o Xandão porque com o Xandão eu não vou ganhar nada. Então, ele acabou pagando esses 18 milhões de reais para o Xandão, o Citibank e o Itaú já passou esse total para a conta do Banco do Brasil, da União, então o Xandão decidiu que não há mais a necessidade de manter as contas da Starlink bloqueadas, vai continuar bloqueada só o X porque não tem o representante legal, só que daqui não vai demorar muito, o Elon Musk vai mandar um representante aqui para o Brasil e o X também vai ser desbloqueado. Então é isso aí, pessoal, eu gosto é assim, tem que ser bem obediente, tem que ser, senão o negócio vira uma bagunça, né? STJ nega pedido de liberdade para a doutora Deolane Bezerra, que eu estou falando para vocês, para sair agora vai ser difícil, quase que impossível, doutora Deolane teve a oportunidade de ficar em casa, deitadinha, de boa, cuidando da filha, se alimentando bem, na sua mansão, aproveitando sua casa, não quis, quis desafiar a justiça, a justiça não é para ser desafiada, vai ser complicadíssimo de sair, não vai ser aceito nenhum pedido, pode ter certeza disso, os advogados estão dormindo na porta lá do fórum, não vão conseguir, no meu ponto de vista, não vão conseguir isso, exatamente isso, doutora Adélia, advogada dela, já está sendo indiciada, já está tendo um racha no jurídico, na equipe jurídica da doutora Deolane, ou seja, as informações são as piores possíveis, as detentas do presídio lá, do Agreste, não querem, ela lá, está tendo um tumulto, uma coisa lá, quase uma rebelião, uma revolta das prisioneiras de lá, com as regalias que a doutora Deolane está tendo, ou seja, o problema está instalado, são só notícias ruins, doutora Deolane deve estar com a cabeça, horrorosamente, deve estar a pior coisa do mundo a cabeça dela, isso preocupa, porque a gente não sabe, ser humano, então tem que ficar atento a ela, vamos aguardar aos próximos noticiários, mas, anota aí, quase que impossível ela sair dessa vez, com a cabeça da cabeça, em casa da cabeça, com a cabeça da cabeça, e com a cabeça, isso,